Pois é, Tatu, no trecho entre a cidade de Guaíra até o Moarama, existem várias rotas alternativas, onde os contrabandistas aproveitam das mesmas para tentar desviar do trabalho de fiscalização dos policiais na rodovia. E sabendo disso, uma equipe do batalhão de fronteira, o BPFron, realizava então patrulhamento nessas vias alternativas e acabaram se deparando com um veículo Montana de cor prata. O veículo estava bastante sujo e com a suspensão bem baixa. Podendo ser veículo usado para o transporte de lícito, os policiais então resolveram abordar. Na primeira tentativa, o condutor não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga. Os policiais continuaram atrás, fazendo um acompanhamento tático, tentando localizar e fazer com que o condutor, o motorista, estacionasse. Ele não obedeceu e aproveitando aí uma região de mata fechada, entrou com o veículo neste local, abandonando o carro e fugindo para o mato. Os policiais então desembarcaram da viatura, foram atrás, tentaram aí patrulhar, mas não conseguiram localizar o motorista que obteve êxito aí na sua fuga. Quando os policiais retornaram então para o veículo, esta Montana, acabaram localizando cerca de 350 pacotes de cigarros e também no compartimento de carga da caminhoneta, os policiais apreenderam 200 quilos de agrotóxico e 200 litros de agrotóxico, ambos contrabandeados aí do país vizinho, o Paraguai. Diante de toda a situação, o veículo e também os produtos foram apreendidos, encaminhados até a Receita Federal, na cidade de Guaíra. A polícia acredita que com esta apreensão tenha deixado um prejuízo ao contrabandista de cerca de 260 mil reais. A informação é esta, Tatu, eu volto com você aí no estúdio.